Divergente, curvando a roupa, quebrando amarras, voa alto o pensamento, na dissonância, um eco de beleza, ser divergente é um ato de alento, a busca pela verdade, pela pureza, a divergência é o sopro da inovação, no coração do diferente, a inspiração, ser divergente é luz na escuridão, busca constante da evolução, na senda onde a multidão caminha em couro, ser divergente no mundo é ser raro, ousar desafiar, seguir outro norte, brilhe a singularidade, impetuosidade, ser divergente é traçar trilhas astrais, na escuridão, um farol reluzente. Legenda por Sônia Ruberti